Obrigado, valeu Tiago Menezes, valeu Tim, Eduardo Doma falando conosco aqui na saída dos jogadores pra voltar pra concentração, vamos acompanhar aqui. Tira sinceramente um pouco de peso nas costas pela sequência que vocês estavam tentando aí. Boa noite, meu amigo. Com certeza, cara, primeiro respondendo em relação ao peso. Pela expectativa que se criou, não só da parte da torcida, diretoria, mas de nós jogadores, ficar dois jogos sem pontuar é algo que é difícil pra nós, né? Ainda mais em questão como foram os jogos, no detalhe. Então a gente sabia que hoje era uma final verdadeiramente pra nós. E a gente fez de tudo pra fazer uma grande partida. Felizmente ali a gente conseguiu fazer os dois gols cedo, né? Primeiramente teve o milagre do Denis, que isso aí foi fundamental pra nós. A gente fez os dois gols cedo e sustentamos até o final, teve o gol do adversário ali, numa fatalidade, mas com certeza foi um resultado importantíssimo que coloca a gente na briga de novo. Doma, prazer em falar contigo mais uma vez, irmão. E pra você, o que foi o primordial, o principal, não vou dizer nem mudança de espírito, mas pra que as coisas dessem tão certo logo no início do jogo hoje, diferente do que foi, por exemplo, na última partida contra o CRB pra você, o que foi o primordial, Doma? Boa noite. Boa noite, mas tarde, valeu. Bola na rede. Pra mim essa é a chave da questão, né? A gente bateu na trava, bateu na trava contra o Criciúma, contra o CRB e alguns outros jogos, né? E querendo ou não, o gol é que faz o resultado no futebol, né? Hoje, nossos atacantes entraram muito bem, muito confiantes. A gente conversou entre nós, sabia que era uma final. Então, a oportunidade que a gente teria, talvez não muitas, a gente tinha que aproveitar. E foi o que a gente fez e conseguimos a vitória, graças a Deus. Bom, Doma, eu queria saber de você, como atleta, se o que vocês viram no aeroporto, naquela recepção do torcedor, se realmente aquilo fez a diferença. Mexeu com vocês? Vocês chegaram a comentar inteiramente, poxa, que torcida fenomenal, que festa bonita. Isso motivou de alguma forma? Com certeza, amigo, com certeza. A gente nos surpreendeu, né? Porque, pô, a gente vem de duas derrotas. Saiu de campo ali meio vaiado, torcida emocional, né? Mas, durante a semana a gente fez uma cena boa, nos fechamos, nos blindamos. E falamos, não, vamos por nós, né? A gente que faz ali acontecer. A torcida vai vir junto depois. Mas, quando a gente chegou no aeroporto ali, teve a nação junto com a gente, cara. Cantando, incentivando, batendo palma pra gente, falando, pô, a gente acredita em vocês. Joguem por nós lá. A gente comentou, sim, entre nós. Falou, cara, os caras estão apoiando depois de duas derrotas. A gente tem que fazer valer a pena, né? O jogo fora de casa. Foi isso que a gente fez. E deu certo. Doma, individualmente, que avaliação você faz do seu ano, cara? Titular absoluto, uma das defesas menos vazadas da Série B e o Vila aí brigando por acesso. Que avaliação você faz de tudo que você tem vivido aí e tendo donado também de parceiro contigo lá na defesa? Bom, Massa, individualmente é uma avaliação muito boa, né, cara? Eu sempre sonhei com esse momento, né? Desde quando eu cheguei aqui no Vila, eu soube esperar minha oportunidade ano passado. Tranquilo, cabeça boa, esse ano também. Mas eu sabia, quando eu falei pra ti, inclusive, que quando eu aparecesse e eu tivesse uma sequência, eu ia aproveitar. E com a ajuda dos meus companheiros, do Donato, antes do Claudinei, agora do Marquinhos, né? Que me dão muita confiança, todos os meus companheiros. As coisas vêm fluindo pra mim, tô muito feliz. É um ano aí que eu almejava fazer 40 jogos no ano. Tô chegando perto dessa marca. Creio que jogando até o final eu vou fazer 49. Então, melhorando a minha carreira, com certeza. Tô muito feliz com isso, mas vou ficar muito mais feliz com o nosso acesso. Que é o objetivo coletivo e algo também de dar o meu, que eu pensei desde o início do ano, junto com alguns companheiros, antes da Série B ainda, e depois tomou forma, né? E a gente vem fazendo um grande campeonato e sonha muito com isso, cara. Internamente, com certeza. Externamente, a torcida sonha demais, mas pode ter certeza que a gente sonha muito mais com esse acesso do que qualquer um. É isso. Beleza. Obrigadão, Doma. Bom retorno, viu, irmão? Bom, valeu, Doma. Já despedindo aqui do pessoal e indo embora. Eduardo Doma, zagueiro do Vila, falando conosco, zagueirão de 25 anos, né? Titular absoluto do Vila Nova e falou conosco aqui nessa entrevista coletiva, nesse pós-jogo. O Vila venceu o Ituano por 2x1 a pouco aqui no Novelli Júnior, viu, Tiago? Sim, meu querido Paulo Bassati, áudio e vídeo pra você do FM 90.0 do YouTube Rádio Bandilis Gogânia.